Top Arara Abra uma imagem de 1024x450 transparente Pinte com um gradiente ao seu gosto Cores do Tube Selecione o seu Tube E edite Copy para copiá-lo Volte ao seu Top E select All Edite Pasting to Selection Para colar o Tube na seleção E select None para retirar a seleção Efects, Imagem, Simul Styling Default Ajuste Blur Gaussian Valor de 30 Efects, Textura e Blinds Efects, Geometric, Circle Repeat Ok Efects Plugins Unlimited 2 Bottoms and Frames Buttons and Frames 3D Glass, Frame 2 50x128 Efects Imagem, Simul Styling Agora Molde para Vertical E Transition 100 Ok Efects Plugins Simple Diamonds Duplique Esta Layer Imagem Mirror Reduz Reduz A Opacidade Para aproximadamente 50 Emerge Visible Efects Efects Plugins FM Tile Tools Blend Emboss No modo como abrir Abra um novo arquivo De 1024x450 Transparente Novamente Na paleta de materiais Escolha Pattern Da imagem Que você acabou de criar No caso Imagem 18 Aplique com o ângulo 0 E escale 50 Select All Para selecionar Toda a imagem Selection Modify Contract 80 Delete Sete a seleção E pinte Com gradiente Ou uma cor Efects Edge Move Noise Uniforme 10 Monochrome Efects Blend Emboss Novamente Do modo como abrir Efects 3D Drop Shadow Nos valores Que você vê Agora Efects Plugins Unlimited 2 Buttons And Frames 3D Glass Frame 2 Igual Ao aplicado Anteriormente Efects Reflection Caleidoscope Antes tire a seleção Efects 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 Illumination Light Escolha o preset Que você deve Salvar na pasta De presets Escolha o preset Aurora Light DW Arara Light DW Ok Layer Load Save Mask From Disk E escolha A Mask 24 Devorish Merge Group Na layer Da Mask Efects 3D Drop Shadow Cria uma nova layer Send to Bottom Envie para baixo É só puxar com o mouse Pinte com o gradiente Ao seu gosto Aplique seu tube Assine e salve